Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao último podcast aqui do meu canal do YouTube. Por que último? Eu estou chateado com vocês, vocês não estão ajudando esse canal a divulgar esses vídeos. A gente vem aqui toda quinta-feira, a gente faz o nosso melhor e você está compartilhando estes vídeos com os amigos, com a família. Bom, vamos lá, eu vou dar mais uma chance. Talvez não seja o último, vai depender da tua atuação aqui para ajudar esse canal a crescer. E hoje, para fortalecer, para dar essa vontade de você querer divulgar esse vídeo, eu trouxe um cara especial aqui. Trouxe uma pessoa que vai fazer com que eu me sinta muito à vontade. Porque quando eu trago amigo aqui, é assim que eu me sinto. Mas vamos lá, vamos começar então, antes de conteúdo, antes de apresentações, vamos começar com aquele like. Bota o dedinho ali, dá o likezinho nesse vídeo, compartilha esse link com os amigos. Se ainda não estiver inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Tem aquele famoso sininho aí que você pode acionar para receber sempre o alerta de novos vídeos para vocês. E eu vou agradecer de coração se você ajudar o nosso canal a ter mais relevância para o YouTube. Bom, brincadeiras à parte, não vou parar com isso aqui não, porque é uma nova cachaça na minha vida. Então, um dos meus vícios aqui é me encontrar com amigos, com pessoas para bater papo. E hoje, excepcionalmente, agora aqui são 15 para as 8 da noite, não é ao vivo, né? Mas é quase. A gente põe as 19 horas aqui o vídeo no YouTube. Ah, e lembrando, né? Lembrando, as 19 horas de quinta-feira, entra no YouTube. Segunda-feira, que hora, Adriano, de segunda? Cinco? Seis da manhã. Seis da manhã? Seis da manhã de segunda-feira, este conteúdo entra no Spotify. Então, você tem mais essa opção para poder consumir conteúdo de qualidade, talvez até se deslocando, entrando no carro, botando no Bluetooth do carro, vai ouvindo. Porque eu garanto, eu trago pessoas boas aqui, eu trago conteúdo de qualidade para que possa somar na sua vida e ajudar na sua saúde. Então, vamos lá. Chega de enrolação. Hoje, eu matei o treino, porque eu falei, né? 15 para as 8 da noite, era hora de eu estar indo para a academia. E aí, como eu ia ter que fazer esse vídeo e matar o treino, o que eu pensei? Como é que eu faço para não deixar o meu personal trainer, chateado comigo? Eu trouxe ele para cá. Está aqui. Christian Krause. Assim está tranquilo? Assim você ficou mais calminho? Mais calminho. Assim eu posso matar o treino. Você não matou o teu hoje, que eu vi que você postou lá, já treinou? Não, eu não matei. Mandei um treino e mandei um treino de Gil também. Fez os dois? Fez os dois. Tá bom, só para me deixar com a consciência um pouquinho mais pesado. Mas amanhã, amanhã tem tempo. Amanhã a gente faz, amanhã a gente faz dobrado, então. Fazer uma coisa diferente, né? Pronto. É interessante. Bater papo, a gente já está acostumado. Já. Treinar a gente treina pouco, né? Mas bater papo a gente bate bastante. Christian, bem-vindo a este podcast. Obrigado por ter aceito estar aqui. E a gente vai ter muito conteúdo bacana para falar hoje. Pouca coisa ou talvez nada que eu já não saiba, né? Porque, como você falou, a gente bate papo todo treino. Aprendo muito contigo. Mas eu deixo umas cartinhas na manga. Tem para hoje? Acho que tem. Então vamos lá, vamos puxar essas cartinhas. Porque assim, cara, é incrível. E obrigado pelo convite, né? Porque é isso. É no mínimo uma obrigação minha vir aqui trazer você para responder principalmente as principais perguntas que me fazem quando eu posto, que eu estou treinando. Por que é que vocês treinam de pé no chão? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje para que eu não tenho. Qualquer coisa eu pergunto para alguém. Exatamente. Os guris estão sabendo tudo ali. Já sabe. A gente fala, repete isso. Bom, cara, é o seguinte. Antes de começar, todo convidado que chega aqui, eu convido ele para se apresentar. Quem é o Christian Krause? Quando foi que você optou, escolheu por essa profissão que hoje é a profissão que você exerce? Traz um pouquinho de data, idade aqui para nós. Conta um pouquinho da tua história até chegar em quem você é hoje. Tá. Olha, eu comecei na educação física, na realidade, quando eu entrei, porque eu sempre fui muito movido a esporte. Sempre fui um cara muito esportista desde pequeno. Desde que eu me lembro, assim, de estar aí, eu sempre fui de muitos esportes, sempre gostei de atividade física, mas eu fui atleta de futsal. Fui atleta de futsal um tempo, né, até eu me lesionar, andando de skate. Então, essa lesão acabou, de certa forma, com a minha carreira ali no futsal. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha recém-entrado na faculdade, eu vi que ali era o meu caminho. Mas, antes disso, eu sou professor de capoeira, sou faixa preta de jiu-jitsu, eu pratiquei surf desde os meus oito anos, adoro surfar. Educação física profissional. Competir também bastante no surf, adoro uma competiçãozinha, gosto nisso, a gente compete dia a dia nos treinos, né, porque a gente tá sempre querendo fazer o nosso melhor. Mas, o que me levou à educação física foi justamente isso, o esporte, a princípio, né. Eu, bah, então acho que é essa área aqui, mas não sabia. Quando eu entrei na educação física, aí eu vi o quanto eu gostava e o quanto aquilo me apaixonou e fez eu estudar muito e porque era o que eu gostava. Eu comecei a ver que não é isso aqui que eu quero mesmo. Então, naquele momento, que eu nunca fui um cara que estudou muito no colégio, eu sempre passava arranhando ali. Então, sempre foi um esforço muito grande pra mim estudar, porque eu queria jogar bola, eu queria praticar esporte, depois aí eu fazia umas festinhas, coisa e tal, mas aí quando eu entrei na faculdade, eu vi que aquilo ali que eu queria, que era uma missão minha e que aquilo me chamou. A partir daquele momento, eu comecei a estudar muito dentro da minha área e comecei a querer saber cada vez mais e ver que quanto mais eu aprendia, menos eu sabia. Mas é uma área que é muito apaixonante e hoje em dia eu tenho ela como uma missão na minha vida. Uma missão de fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, que as pessoas consigam funcionar melhor. Então, comecei a trabalhar isso dessa forma, como uma missão e de poder proporcionar pras pessoas o melhor possível. Então, estudando, treinando, sentindo, se conhecendo, conhecendo mais sobre pessoas. Eu adoro pessoas. Então, a minha área... Pisciano, como todo pisciano. É, exatamente. Gosto de bater papo, conversar. Gosto e gosto de fazer o bem, o bem pras pessoas. Eu busco fazer o bem. Eu acho que eu tenho hoje isso muito na minha vida, sabe? De tentar ter uma conduta, uma retidão na conduta e evolução sempre, né? Então, dentro... E a educação física me levou muito a isso, a buscar, tentar tirar o melhor das pessoas, seja conseguir conquistar que ela tenha uma melhor autoestima, uma melhor autoconfiança. Isso faz com que as pessoas consigam se conhecer melhor, consigam fazer com que elas se sintam melhor. E eu acho que é isso que foi a minha busca, né? Então, é um resumão, assim, né? De como eu cheguei na educação física. Eu me formei em 2000, fui graduado em 2000, quando eu tinha 21 anos, eu entrei cedo na faculdade, né? Entrei com 16 para 17, fiz a formação no tempo certo. Depois fiz algumas especializações em treinamento funcional, reestruturação corporal global, musculação, fiz muitas certificações, né? De isostressing, ginástica natural, fiz certificação de... Tem uma parte de treinamento que a gente... Que é a parte de treinamento de força, que a gente tem muitos cursos e muita gente boa que nos passa informações. Por isso, as certificações, que é como se fosse uma especialização, né? Então, eu fui fazendo muitos cursos no decorrer da minha formação e depois da minha graduação. Hoje em dia, eu estou no momento de desenvolver mais a minha metodologia, que eu fui desenvolvendo. Que a gente vai falar. Que a gente vai falar. Então, vamos esperar um pouquinho? Agora não. Agora é... Paramos aqui. É. Nós vamos falar da metodologia da Synergy. Ótimo. Então, nós vamos chegar lá. Tá, e que ano você abriu a Porto do Corpo? Já vou explicar o que é a Porto do Corpo. A Porto do Corpo eu abri em 2007. 2007. 2006 pra 2007. Cara, assim, a Porto do Corpo, ela tem... Eu tenho uma história com essa academia que talvez seja um dos principais pilares pra eu estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, tá? Por quê? Eu não sei se você sabe da história toda. Mas assim, ó... Não sei se eu sei, mas participei. Participou, mas os detalhes... Eu vi... Não, eu vi o início. Ai, meu Deus. O início foi feio, né? O início foi... Não, o início quando tu fez o teu consultório dentro daquela loja de suplementos. Ótimo. Assim, ó. Mas eu achei que você ia falar do início do corpinho, com 58 quilos entrando na academia. O início do corpinho é... Parecia um grilo. Tava, é. Chassizinho de grilo. Eu me formei médico sem nunca ter ido para uma academia. Tá? Mentira, mentira. Eu fui duas vezes. Eu vou te contar aqui essa partezinha, você não sabe. Eu morava num flat universitário. E eu tinha um colega que era o Paulista, de Piracicaba. Tá? Paulista era jogador de basquete profissional, metro e noventa e pouco e fortão. O cara tinha um corpão. E aí, ele ia todo dia para a academia. E ele morava do meu lado, porta do lado. E ele sempre me falava, Samuca, vamos junto. Pô, vamos para a academia. E eu, é, eu não vou para esse lugar aí pagar para suar, coisa de mané. Aí, um dia... Mas, óbvio, que eu achava o corpo dele bonito. Eu falava, pô, eu queria ter um corpo desse, né? Mas, sem precisar me esforçar. É. Aí, um dia, eu falei, tá bom, vou ir para essa academia. Cheguei na academia. Personal, instrutor chega lá. E ele pergunta para você, o que você quer aqui? Você quer hipertrofia, emagrecimento? Ele não perguntou, porque ele viu para mim que não tinha mais como emagrecer. Pesava 58 quilos. Ele falou, você quer o quê aqui, né? Eu falei, cara, sei lá, eu quero um pouquinho de músculo. Tá, então tá. Hoje é uma aulinha demonstrativa aqui. Aí, dá aqueles pesos cotonete. Dois quilinhos cada lado. E manda você ficar fazendo assim. Você olha para o lado. Dona Mafalda, 83 anos de idade, botando 5 quilinhos. Você fala, caramba, tá feio esse negócio aqui, né? Tô perdendo para a tiazinha aí do lado, com todo o respeito. Que lindo ver idosos treinando, né? Mas daí você olha para o outro lado, tem aquela bonitona, sarada. E você fala, pô, estou pagando mico aqui, né? Aí, eu não apareci mais na academia. Dois, três anos depois, outro colega meu. Porque aí eu me mudei. Saí do flat e tal. Estava morando perto de um outro colega, o Marcinho. E o Marcinho também, sempre treinando, sempre saradão. Aí, ele disse, amor, o cara, vamos junto. Eu já tinha esquecido do mico que eu tinha pago na academia. Eu falei, tá, então vamos. Chegou lá a mesma coisa. Pega o pezinho, fica igual uma bobada lá fazendo. Que hoje eu entendo, né? É necessário, é preciso. Etapas na vida. Tudo na vida tem etapa. Aí, eu desisti também. E nunca mais tinha ido para a academia. Aí, eu me formei com os tais 58 quilos. E eu só comia lixo, tá? Só porcaria. Só que, pelo menos, eu comia porcaria de dia. E eu dormia de noite. Quando eu me formei, eu comecei a fazer plantões de 24 horas, um atrás do outro, emendado no outro. Aí, eu passei a comer porcaria 24 horas por dia. Porque eu pedi uma pizza tamanho família para jantar às 19. E eu ia comendo ela a madrugada inteira. Junta isso com o não dormir, cortisol aumentado. Eu comecei a ganhar barriga. Então, eu era aquele cara magrinho, cambitinho, fininho, com barriga visceral. Oito quilos de barriga. Aí, na época eu namorava e tal. Tinha uma namorada. A gente acabou o namoro. Um dia, saindo do banho, passei pelo espelho da sala, sem roupa. Tomei um susto. Falei, o que é isso? Que coisa feia é essa? No meio da minha sala. Era eu. Pela primeira vez, eu me dei conta que aquilo ali estava feio. Sabe? Passou. Branquelinho, magricelo, barrigudinho. Falei, caramba. E aí, cara? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou arrumar uma namorada? Olha o estímulo. O estímulo foi procurar uma namorada nova. Aí, eu falei, quer saber? Eu sou muito intenso no que eu faço. Eu sou muito oito ou oitenta. Então, eu peguei, fui... E nessa época, cara, nessa época, eu ia para o Outback, comer cebola frita, tomar chopp, comer filé mignon às 10 da noite. A gente ia para restaurantes e gastava um certo dinheiro. E eu me lembro, vou te falar agora que valores, tá? Eu me lembro que eu saía para jantar no Outback com um amigo meu. E a gente gastava mais ou menos 100 pila por pessoa, cada um. 100 reais para jantar, para beber um monte de chopp, comer filé picanha meia-noite, batata frita. Não, cebola frita, aquela cebola frita e sobremesa. E eu gastava 100 reais. Aí, eu fui na tua academia, que era do lado da minha casa, e eu perguntei quanto que era a mensalidade. E era 125 reais. Eu nunca vou esquecer isso. Era 125. Eu achei uma fortuna. Achei um absurdo. Sim, 125. Por isso que eu tomo minha cerveja lá. Você é que está para fazer o que eu não quero. Eu não queria fazer musculação, eu não queria isso. Eu estava indo na força do ódio, né? Sim, do ódio do espelho lá. Então, eu achei muito caro. Olha os valores, como é que são. Mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer. Só que o que eu fiz? Eu fui no shopping em Iguatemi, e naquele dia, eu gastei 12 mil reais. Eu comprei uma bicicleta, dois kimonos, luva de boxe, atadura de boxe, corda, para pular corda, cinco par de tênis. Na época, era o Nike Vomero, que era o Nike de corrida. Eu comprei o amarelo, o azul, o laranja, o verde e o vermelho. Eu comprei raquete de tênis, bag de tênis, bolinha de tênis, munhequeira de tênis. Eu comprei toca de natação, óculos de natação. Saiu um atleta. Roupa. Mas por que eu fiz isso? Porque eu falei, cara, agora que eu gastei, eu não vou deixar de usar isso aqui. Fui no clube... Qual era o nome do clube lá? Putz, que eu me inscrevi. Atrás do Enxieta, ali do colégio. Esse é o nome do clube, que eu não sou mais sócio. Libanês. Libanês. Sociedade Libanês. Fui ali, me inscrevi no clube para começar a nadar e jogar tênis. Aí o que eu fazia? Eu ia para Porto do Corpo. Eu abandonei todos os meus plantões noturnos. Todos. 8 ou 80. E eu, às 6 horas, às 18 horas, eu estava lá fazendo o meu treino de musculação. De segunda a sexta-feira. Às 18. Às 19, eu subia na esteira e fazia uma hora de corrida. Cada dia um tênis diferente, porque eu tinha cinco paixos de tênis. Sim. Para combinar com as roupas. Claro. Entendeu? Tudo combinadinho. Então, das 18 às 19, musculação. Naquela época, né? Era combinado de agora, você já vai de qualquer jeito. Agora eu tenho cinco camisetas. Sempre as vezes. Às 19 e às 20, eu fazia uma hora de corrida. E às 20 e às 21, eu fazia um dia aula de boxe, no outro dia jiu-jitsu. Um dia boxe, outro dia jiu-jitsu. Sábado de manhã, eu jogava tênis. Sábado à tarde, eu nadava. E domingo, eu fazia um pedal. Então, eu saí do sedentarismo para o poliatletismo. Era basicamente isso. E óbvio que em um ano, eu mudei meu corpo, melhorei massa muscular e tal, né? E tudo isso, também vamos dar os méritos aqui para o André, que foi o personal, né? Na época, ele era instrutor da Academia Por do Corpo. Foi quem me recebeu e quem me deu uma atenção incrível. Que é um baita cara, um baita profissional. O André foi fã, foi crucial nessa minha não desistência da Academia, né? Ele me assistiu ali por um mês. Depois, quando ele começou a me largar um pouquinho, porque eu já estava fazendo direitinho, eu senti falta de ter alguém me assessorando. Aí ele falou, ah, eu trabalho como personal aqui também, contratei ele. E aí, a partir de então, por uns 4, 5 anos, ele foi o meu personal de todo dia, né? Aliás, é... Mas eu estava ali também, dando aula de personal em outras pessoas, né? Mas acompanhando o teu treino. Acompanhando a tua trajetória. Então, na época, o André, ele não era nem formado em Educação Física. Sim. E você era o responsável. Você cuidava do treino. Você ficava... Bom, a gente tem foto. Sim. Eu trouxe foto. Eu era o responsável da Academia, né? Da Academia. Como dono, como coordenador. E assim... E você foi um cara que... Sei lá. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente treina ali, tem um alemão. A gente faz muito bullying com eles, né? Você nunca fez esse... Você sempre me encorajou. Você falava, cara, teu resultado. Você sempre me apoiou, me incentivou. E receber esse elogio fez com que eu continuasse, com que eu não desistisse. Eu tenho uma foto que eu separei aqui. Porque assim, eu entrei na Academia sem corpo nenhum, mas uma barriga bem proeminente. Perdi toda a barriga. E um ano depois, quando fechou um ano de Academia, eu bati uma foto que eu mandei para o André. Adriano, tem uma foto aí? A foto... Vamos ver se tem aqui para a gente... Aí, ó. Olha só. Olha o chassizinho, né? Mas essa aí já estava com menos barriga. Não, não tinha barriga nenhuma. Olha, tinha até um tanquinho quase querendo aparecer. Ali só tem uma coisinha de nada. É, abaixo do umbigo ali. Isso. Mas olha só, estava marcadinho, já tinha... Eu estava ali me achando, me exibindo. As veinhas, as veinhas. Tinha os caninhos ali no ombro. Essa foto foi a primeira foto que eu bati e mostrei para alguém. Foi um ano depois da Academia. Então aí eu já estava com... Pô, eu estava me achando. Não, a massinha está vindo. Já estava me sentindo, né? Só que... Tem jeito, pessoal. Tem futuro. Tem jeito. Só que acontece... Eu fui vítima do que eu sempre alerto pessoas no meu consultório, da vigorexia, que é aquela coisa, estou sempre insatisfeito, eu quero sempre mais, 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 né? E eu sentia prazer em treinar. Naquela época a gente fazia treinos muito de musculação, né? O forte da tua academia lá era musculação. Era musculação. Mas foi o primeiro estúdio que eu ouvi falar, assim, em Porto Alegre. No terceiro andar você montou um estúdiozinho de funcional. Você tinha um orgulho daquele estúdiozinho, os três elásticos. Você mandava o serralheiro fazer equipamento. Isso. Você inventava as coisas, né? Isso. Nós vamos falar do modelo Synergy depois. Sim, porque ali foi o primeiro passo. E como eu tinha feito essa especialização em treinamento funcional, e eu já tinha uma academia, eu já pude colocar em prática durante a formação, né? Já começou a usar. A usar. Mas tu não conhecia, mas já tinha um professor aqui, o único, que foi o pioneiro, que era o professor Aranha. Ele foi o primeiro, tem que dar o crédito pra ele, a trazer o treinamento funcional pra cá, pra Porto Alegre. E foi o lugar que eu fiz a primeira aula de treinamento funcional, mas não botando fé nenhuma, até fazer. Quando eu fiz a aula, eu falei, isso aqui é legal. Funciona. E aí ele me disse que tinha o cara que ele tinha feito a formação dele, veio pro Brasil e tava fazendo uma nova turma. E aí ele me indicou, vai lá fazer com esse cara. E aí que eu comecei a fazer o curso de treinamento funcional. E muito pacatamente começou dentro da Porto do Corpo, no terceiro andar. No terceiro andar. Que era a sala de ginástica. É, mas eu não tava nem aí praquilo. Eu só queria ferro, porque eu queria músculo. E assim, até uma coisa pra você que está em casa, e que tá começando, tá treinando, assim ó, olha só se alguém se identifica com isso. Você tem as suas medidas, né? Vamos supor lá, tem os 37 centímetros de bíceps e tal. Aí você vai pra academia e você treina, né? Você faz um peitoral, faz um bíceps. E aí você incha. Aquele famoso pump. O que que acontece? Tuas medidas dão uma aumentadinha ali. O bracinho de 37 foi pra 38, 38,5. Você se olha no espelho e fala assim, eu quero um dia ter meu corpo nesse mesmo nível que eu tenho agora desse inchaço. Eu quero que o meu normal seja esse volume. Aí você treina pra isso. Daqui a alguns meses você atinge aquilo. Você atinge, né? O teu corpo agora, o teu braço natural agora é 38, 38,5. Só que você treina, faz o pump e agora ele tá com 39 e pouco. Você se olha no espelho e fala, não, eu quero esse cara ali. Eu quero estar sempre como esse cara do pump, né? Você tá sempre perseguindo uma versão tua que só existe na academia. É comum isso ou não é? Muito, muito. Você já passou por isso? Não, é comum isso? É comum isso até hoje. Com a gente mesmo. Você olha no espelho e gosta. Tipo assim, tá bom. Só que tu vai em casa, toma banho e tu... Acabou. Quero aquele lá. E isso acontece com muita gente, né? Com todo mundo, na realidade. Principalmente quando tu chega num estágio que tu já tá com uma massa muscular legal e tu já tá mais magro. Definido. Porque quando tu ainda tá gordinho e coisa e tal, ainda tu não tá nesse ponto, né? Porque tu não consegue... Porque quando tu fica mais inchado, como ainda tem uma gordurinha, tu te acha até mais gordo. Não é ainda o momento que tu sente essa diferença, essa vontade, né? Mas a partir do momento que tu já ganhou uma massa, já perdeu aquela gordurinha, quando tu é um pouco mais gordinho ou quando tu é magrelo, que tu ganhou uma consistência muscular ali, aí tu sempre quer aquele cara da academia, que é tu mesmo. E esse é o problema. E isso tu vai buscando. Só que isso, muitas vezes, causa o que tu falou. A vigorexia. Que é uma questão de função, né? Já achar que não está onde ela já chegou. E aí ela sempre quer buscar mais. E ela já tá no estágio legal. Aí, muitas vezes, vira o fio. Passa do ponto. Que é isso. Que a gente tenta indicar pro aluno, olha aqui, aqui tá legal. Eu passei do ponto. E todo mundo me falava, e eu, não, mas eu quero chegar nos meus 85 quilos, que era meu auge, que eu queria. Que eu não cheguei. Eu cheguei em 83. E assim, cada vez que eu batia, quando eu bati 75, quando eu bati 70, eu queria 75. 75, eu queria 80. Sempre 5 em 5. Adriano, pega a foto aí que eu tô... Tem uma outra foto aí que eu não cheguei. Essa foto aí, ó. Aí eu tava com 83 quilos. Moleque sem barba. Tem uma que eu tô sem camisa ali, eu acho também. Que eu não tô... Tava numa fase... Aí, ó. Fase de bulking, né? Olha o tamanho do peito do... E eu achava pequeno. E tá treinando na academia sem camisa, que não pode, né? Era sábado. Ah, certo. Tava fechado. Tava liberado... Não, tava liberado pra vocês treinar. É, sábado à tarde podia, né? Tem foto com o Cris aí, eu acho, ó. Dessa época aí. Vamos ver. Olha aí, ó. Olha o Cris aí, ó. Tu era menininho, hein, cara? Sim. Garotão. Isso aí, pô, faz quantos anos? Quinze anos atrás? É. Trinta anos. Nós dois com cara de menino. E tem... Acho que eu tinha mais uma outra foto que você... Aí também, ó. Né? Treinando. Eu combinava camiseta com a bermuda. Claro. Se brincar ali, o tênis era o vermelho. Exatamente. Entendeu? Deve ser. Hoje parece um mulambento treinando, né? Ah, chega lá maluqueiro. Não, chega bonitão. Chega arrumadinho, né? Vai lá se troca. Depois do vestiário, que isso? Bom, aí, o que aconteceu? Fui pra esse lado da hipertrofia, 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 até que eu abri a minha primeira clínica, meu primeiro consultório. Mas, Samuel, olha só, o que eu acho também interessante a gente falar sobre a atividade física, que como tu botou aquele monte de atividade física, isso mexeu muito contigo, muito com a parte hormonal. E o esporte, ele mexe com... O esporte, ele mexe com hormônios que te dão prazer. Então, esse é o grande... Por isso que as pessoas, às vezes, quando me perguntam, tipo, ah, isso vai estar sempre fazendo prazer. Eu, cara, além de eu ser apaixonado, isso me proporciona muito prazer. Então... Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Só quem vive. Quem vive. E como é bom, depois que tu sai de uma prática esportiva, seja ele um treinamento, seja um esporte, é muito bom. A sensação é muito boa. Então, isso que os hormônios proporcionam, cara, é muito legal. E muitas vezes as pessoas não sabem isso. E sabem que, tipo assim, bah, é muito bom. Claro, tem coisas... Tem muitas coisas fisiológicas te influenciando. Então, quis chamar a atenção disso, porque isso também te pegou. Não? Ótimo. E tem um detalhe. Só que esse prazer que a endorfina vai ser liberada, ele não acontece naqueles primeiros treinos adaptativos. Ninguém vai lá liberar endorfina com peso cotonete de dois quilos. Claro que não. Não vai. Então, tem que passar pelaquela fase até que você consiga botar um pezinho que já vença a gravidade, assim, né? Que seja mais difícil de vencer a gravidade. Sim. Na fase adaptativa não tem como acontecer isso. Até porque tá adaptando. O professor, ele deve fazer isso com mais calma. Até pra te conhecer melhor, te ensinar a treinar, como preservar basicamente as tuas articulações pra te não te machucar. Porque o treinamento de musculação é difícil de machucar. Mas, ao mesmo tempo, se for mal orientado, como qualquer prática, fica bem fácil. Vai machucar. É. E o que acontece a maioria das vezes, né? Exatamente. Não, bem lembrado. Eu descobri um prazer, por isso que eu fui pra tanto esporte depois e viciei. Descobri um prazer que eu não conhecia. E que se alguém me contasse, eu diria que não existia. E aí, então, abrindo a minha clínica, eu fiquei totalmente na contramão de conseguir treinar na Porto do Corpo. Porque eu abri minha clínica num prédio onde embaixo tinha uma academia. Então, eu tinha que, ao meio dia, descer, treinar, tomar banho, subir e voltar a trabalhar. Aí eu tinha abandonei um tempo. E aí você... Mas o André foi lá. O André ia lá, ele me dava aula lá. Mas eu confesso que eu senti a falta da Porto do Corpo. Eu sou muito nostálgico, eu sou muito apegado a coisas que me trazem boas lembranças. Ah, e querendo ou não a Porto do Corpo, assim como a Synergy, né? Ela tem um clima diferente, né, Samuel? Sim, tinha. Um clima legal, entendeu? É. A gente busca isso também. Eu sou tão nostálgico que até hoje eu treino na Synergy com a camiseta da Porto do Corpo. Exatamente. Bom, o pessoal não sabe o que é Synergy. Nós vamos chegar lá. Aí, então, você entrou num projeto faraônico, uma Babilônia, onde você foi convidado para abrir um mega, hiper, blaster, centro de treinamento funcional em Porto Alegre, que foi e é a Academia Synergy, né? Primeiro começou num espaço muito maior, hoje em dia está mais legal, diminuiu um pouquinho. Sim, mais chuto, mas como o business está, na verdade, redondinho. Mas a Porto do Corpo, que proporcionou todo o... Porque a Porto, como tu mesmo falou, ela era a musculação lá no primeiro andar, o segundo andar era onde tinha fisioterapia e pilates, e o terceiro andar, onde foi a primeira salinha de treinamento funcional, aí tinha uma sala de ginástica e a parte aeróbica com as esteiras, com o transporte, bike. E aí, naquele espaço ali que a gente começou a fazer a funcional, entre aspas, por que a funcional? Porque eu já comecei a desenvolver um método que eu não queria que ficasse a funcional sem a musculação. Por quê? Porque a maioria das pessoas que a gente já tinha lá, como nosso público, queria ganhar uma massa muscular. Mas, ao mesmo tempo, começaram a ver, através da nossa informação, como a funcional faz com que o teu corpo tenha uma funcionalidade melhor. Ela é mais inteligente, a funcional, do que a musculação. Ao mesmo tempo, a musculação é a prática que mais faz tu ganhar massa muscular, por causa do treinamento isolado. E aí, eu pensei assim, eu preciso unificar essas técnicas. Além do que, com essa unificação, que é botar todos aqueles andares, digamos assim, todos. Aqueles três andares, uma academia que não era tão grande, né? No último andar. Organizar um treinamento que eu consiga ganhar massa muscular, de acordo com o objetivo de cada um, mas que eu não perca uma boa função. Aí, eu unifiquei essas duas técnicas, só que, ao mesmo tempo, eu fui colocando, agregando outras técnicas da minha formação. Que eu, pau, o Samuel precisa trabalhar um pouco mais de mobilidade. Então, dentro dessa mobilidade, eu posso usar recursos de ginástica natural que eu tinha, os trabalhos de flow, que são os trabalhos de mobilidade, capoeira, várias outras formações que eu tive, que eu queria colocar ali, de acordo com o objetivo. Aí, eu comecei a fazer tipos de treinos diferentes, de acordo com o objetivo. Samuel ia, por exemplo, não era o teu caso, mas ia lá para o treinamento funcional, que queria ganhar mais condicionamento físico. Tu tem um treino mais voltado para condicionamento físico, onde tu trabalha força, potência, resistência no mesmo treino. Mas, lá, o João, ele queria ganhar com funcional, mas massa muscular. Temos o treino. Comecei a organizar, escrever sobre isso, e como que eu posso fazer de botar com que essas técnicas que eu tenho, que eu aprendi até hoje, num só método. Inclusive, você fazia método para quem jogava tênis, para quem joga tênis, para quem faz futebol. Tudo dentro do funcional, né? Exatamente. Voltado para cada objetivo. Voltado para cada objetivo, que aí trabalha um pouco mais de especificidade de movimentos. Tu usa movimentos específicos que a funcional te proporciona. E o grande lance da funcional é que ela consegue, com os exercícios que são conectados, são globais, não são isolados, se tu usar somente, digamos, somente, que é muita coisa, o treinamento funcional, propriamente dito, ele faz com que tu aprimore e melhore as tuas técnicas de qualquer esporte. Mas se tu conseguir ainda trabalhar mais a especificidade de movimentos, tu consegue melhorar mais ainda isso. Só que isso depende muito do esporte e de quanto tu pratica aquele esporte. Por quê? Para a gente não cair numa sobrecarga. Então, é isso que tem que ter um cuidado. Por isso que a maneira que tu vai organizar uma metodologia, que tu vai trabalhar com determinados esportes, tu tem que cuidar e saber como que essa pessoa pratica e quanto que ela pratica. Um atleta, por exemplo, de jiu-jitsu que a gente tem lá, que tu conhece muitos deles, eles treinam todos os dias jiu-jitsu. Se eu colocar, ao invés de um treino que faça uma função melhor, um treinamento funcional, que eu uso dentro do nosso método, que é musculação, treinamento funcional e outros recursos, se eu for usar muita especificidade de movimento, os caras que treinam todos os dias são atletas profissionais, eles... Overtraining. Eles vão cair overtraining. Vão sobrecarregar. Vai entrar o seu corpo num colapso que vai nos mostrar vários tipos de lesões. Normalmente, é onde tu tem o mais fraco. Se no teu caso é a lombar, vai cair na lombar. Se o cara tem no ombro, vai ser o ombro. E, às vezes, um colapso que tu sinta várias lesões ao mesmo tempo e... Sistêmico. E sistêmico. Então, começamos a organizar isso. E aí, daí, que surgiu, quando eu já estava bem organizado o método, surgiu o convite, que é o que tu falou, de algumas pessoas que foram ser meus sócios a me convidar. De certa forma, eles foram lá, tipo assim, Cris, a gente quer que tu faça esse novo estúdio funcional. Aí eu falei assim, eu estou desenvolvendo esse método aqui. E eles compraram essa ideia. Então, vamos junto. A gente quer, de certa forma, comprar o teu passe do que tu está fazendo aqui, fazendo um negócio mais mega, né? Quantos metros quadrados tinha, assim, no início? No início? 600 metros quadrados. 600 metros. Enorme. Enorme. Tanto que o último andar a gente nem utilizava tanto, né? Utilizava mais para algumas práticas, né? De outros esportes, assim. Mas, e nessa agora, a gente está com 390 metros quadrados. É, e você veio com uma revolução, né? Você trouxe uma revolução dentro desse método aí. E aí, assim, as pessoas, elas muito... Me perguntam, até quem me conhecia do passado, falam assim, ah, esse treinamento funcional aí não... Tu perdeu todo o teu músculo. Elas acham que eu diminuí de peso, eu diminuí 12 quilos de peso, por conta somente do tipo de... Obviamente que sim, né? Aquela hipertrofia que eu carrego até hérnias, que eu tenho que operar até hoje, né? Hérnia inguinal, hérnia no umbigo, porque eu agachava com 70 quilos de cada lado, agachamento livre. Que a gente ia até o limite do desmaio. É óbvio que aquilo ali faz uma retenção no sarcoplasma, é muito líquido no músculo, enche o músculo, né? Óbvio que sim. Mas eu também comia demais. Era uma alimentação para ter aquele volume todo. Eram 3 quilos de comida por dia. Era um absurdo. Então, hoje... É que essa retenção do sarcoplasma, né? Que muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam, que é um tipo de hipertrofia. É o que a gente queria. Que é a hipertrofia sarcoplasmática. Que é aquela que dá aquele pump, a gente ganha e perde mais rápido. Até porque a gente tem a hipertrofia miofibrilar, que ela é mais duradoura, muito mais difícil de tu perder, né? A não ser que tu vire um maratonista, um ultramaratonista, e não te alimente adequadamente. Porque essa aí tu ganha e não perde. Mas a sarcoplasmática, a gente ganha e perde mais fácil. Era o que eu queria naquela época, né? Comia demais, treinava com carga excessiva, sempre com dor no ombro, dor no quadril, dor para tudo. Então, eu não quis mais, né? Eu diminuí a minha ingesta. Hoje eu faço duas refeições por dia, nem sei, devo comer 600 gramas, 700 de comida por dia. Antes era 3 quilos. Então, foi todo um contexto. Por quê? Você me convenceu que eu era forte, mas minha musculatura, ela não tinha inteligência e função, né? Porque eu ia fazer os treinos contigo, eu não tinha mobilidade nenhuma. Então, eu entendi o quê? Eu entendi que se eu mantivesse assim, eu ia ficar um velho, um idoso, que eu ia cair dentro do meu banheiro, pisando no tapetinho do banheiro, ia pisar, escorregar, cair. Talvez eu não me quebrasse, porque eu tinha muito músculo, né? Mas eu ia cair. Isso, e eu acho ainda mais músculo do que necessariamente força. Umas forças, tu tinha força, mas força muito isolada. Um movimento isolado. Exatamente. E que indo para um treinamento funcional, eu aumentaria a chance de nem cair pisando no tapetinho do banheiro, né? Por quê? Porque existe uma inteligência. Explica isso um pouquinho para a gente aqui, essa principal diferença do treino funcional. Explica aí. É que assim, o treinamento, a musculação, por exemplo, nos dá um corpo bonito. Mas um corpo bonito, com bastante massa muscular, que não funciona. Então, como assim não funciona? Tu não tem mobilidade, tu não tem, os teus movimentos não são amplos, as tuas movimentações são limitadas, tu não consegue, às vezes, nem pegar alguma coisa atrás, tu não consegue encostar na ponta do teu pé, muitas vezes, porque tu tá muito rígido, a musculatura tá dura, tá forte, muita gente acha bonito, mas a gente não consegue fazer os movimentos que a gente gostaria de fazer para a nossa vida. Então, a funcionalidade do corpo, ela é mais importante do que tu ter uma massa muscular que seja bonita. É importante que a gente tenha uma massa muscular que seja bem desenvolvida, hipertrofiada, mas que faça o teu corpo funcionar bem, funcionar de uma maneira cada vez melhor. E isso, a funcional que te dá. Então, se a gente conseguir fazer com que a musculação e a funcional, a gente organize treinos, que elas andem junto, tu vai ter um corpo que funciona bem e consegue chegar no teu objetivo, como a gente tá falando aqui, de hipertrofia. Então, às vezes, e o pessoal muito restrito à musculação e com o pensamento fechado dentro de uma caixa, acha que o treinamento funcional não faz tu ganhar massa muscular. Faz tu ganhar massa muscular. Só que o treinamento funcional, ele é um treinamento que ele globaliza os movimentos. Os movimentos são conectados. Então, tu tem mais grupamentos musculares participando dos movimentos. E essa participação de mais grupamentos musculares pra tu conseguir fazer os movimentos tem uma dificuldade ou um desgaste maior pra tu ganhar massa muscular. Então, tu tem um desgaste maior pra buscar aquela mesmo ganho de massa muscular da musculação. Porém, muito mais inteligente. Funcionando bem. Fazendo com que tu tenha uma gama de recursos, de valências físicas desenvolvidas. Tu não desenvolve a força somente. Tu desenvolve muita força na funcional. Mas tu desenvolve equilíbrio. Tu desenvolve potência. Tu desenvolve resistência. Flexibilidade. Então, tu entra em todas as valências físicas. Porque a funcional, ela é completa. Então, a gente consegue... E colocando a musculação, que é o nosso método, aí a gente consegue fazer com que ela fique completa e busque e conseguimos chegar nos objetivos de hipertrofia de todo mundo. Pode ver que os alunos da Synergy, se tu for ver, hoje em dia, todos que têm um empenho no treinamento têm um resultado muito significativo. Tanto na parte estética, quanto na parte de funcionalidade. E eu acho que essas duas têm que andar junto. Por quê? A parte estética, ela te dá uma autoconfiança, uma autoestima muito boa. Muito importante. E a funcional, como já o nome diz, faz com que tu funcione melhor. Então, essa conexão desses dois métodos, digamos, de trabalho, é que tu consegue chegar melhor no teu objetivo. E, sendo que nesses métodos, a gente começou a colocar outras metodologias, metodologias não, outros tipos de treinos para conseguir fazer com que ela seja mais completa. Então, o tipo de treino que eu tinha te falado antes, tem aqui, dentro do nosso método, tem ginástica natural, tem ginástica artística, que é a ginástica olímpica, tem levantamento olímpico, tem muita coisa que a gente adora fazer nos nossos treinos dessa manhã, que é a calistenia. Ah, eu achei que você não fosse falar. O povo todo me pergunta o que é calistenia. Explica um pouco, definição de calistenia. Calistenia é o que tu utiliza o teu corpo como forma de treino, como forma de carga. Só que, depende do tipo de exercício que tu faz, ele fica numa intensidade para cada pessoa, né? alta, média ou baixa. Para nós, por exemplo, eu e o Samuel, a gente vai fazer o apoio normal, é baixa. A gente vai fazer o apoio unilateral com uma mão só, já vai para alta. Ah, e a gente sabe fazer os educativos, a gente estudou para isso, para fazer com que saia da baixa para a mediana para a alta, que são os exercícios, por isso que a gente chama, né? De educativos, até tu chegar no exercício mais hard. Então, a gente faz toda essa... E nós fizemos isso. Mesmo quando a gente estava lá... Ah, o Samuel é super forte, já tem força no supino, tem força naquilo, força naquilo. Mas quando a gente foi fazer o nosso trabalho de calistenia, até hoje, né? A gente vai nos educativos, porque quando a gente chega no hard, a gente chega fazendo. Chega mais fácil. Chega mais fácil. Quantas vezes que a gente fez o educativo que tu até mesmo não queria fazer? Não, Cris, vamos direto. Eu não, vamos fazer esse passo a passo aqui, Samuel. Aí chega na hora de fazer um muscow up, de fazer uma bandeira. A bandeira, eu apanhei pra fazer a bandeira. Mas fez. E o que a gente fazia antes? Elástico, né? Todo educativo. Mas antes disso, prancha lateral, né? Depois a gente foi pra um elástico segurando os pés, um elástico grosso, pesado. Depois fomos diminuindo o elástico. Aí tu foi conseguindo também trabalhar a tua consciência, o que eu tinha que conectar no meu corpo pra ficar naquela posição. Além do que, todo esse processo que a gente viu, que a gente tá falando agora da bandeira, o que que aconteceu? Aumento da carga. E o que que aconteceu contigo no final das contas? Hipertrofia. Então, tu hipertrofiou através dos educativos. Então, a hipertrofia, ela não tá relacionada só ao aumento daquelas cargas como halteres e anilhas. Qualquer tipo de carga ou de exercício que tu vai aumentando a dificuldade causa hipertrofia. Certo? Seja borracha, seja mola no pilates, só que aí tu é mais limitado. Mas depende da pessoa que tu consegue trabalhar força e desenvolvimento de força que é o mais importante do que hipertrofia é tu ter força. Mais importante do que hipertrofia. Hipertrofia já é o que tu tem como objetivo. Então, a força, tu tendo mais força desenvolvendo isso, tu causa mais hipertrofia. Mas o mais importante, quando vir, o cara pode ser bem magrinho e ser forte. Isso é importante. A pessoa tem que ter força pro resto da vida. Então, quando a gente vai fazer o trabalho com os idosos, o que a gente mais quer desenvolver? Força. Força. Pra ele não cair, pra ele conseguir sentar, levantar, deitar, sentar, pegar as coisas no alto, subir uma escada, descer uma escada e não se machucar. Então, o nosso objetivo é que as pessoas tenham função pro resto da vida. Então, quer dizer, deixa eu entender, cara, porque agora tu acabou de me quebrar com tudo que eu imaginava sobre isso. Então, quer dizer que ter uma boa massa muscular não é só estética. Não. Eu achava que era só, eu só treinava por isso. Não. Então, quer dizer que envelhecer com massa muscular faz diferença. Faz diferença. Muita diferença. E vai estar diferente pra ti, pra vida, pra, se tu for ver as pessoas que tem um desenvolvimento legal de treinamentos, e aí a gente vai falar, estamos relacionando isso a massa muscular e força, elas têm uma capacidade e uma autoconfiança muito maior. Por que? Porque elas estão mais propícia pra fazer o que elas querem, cara. Tu quer fazer um esporte, tu quer... Autonomia. Autonomia. Perfeito. Estava faltando a palavra, e aí tu vê, pá, vou ajudar. Então, cara, vou fazer uma viagem e eu quero fazer uma trilha. Tá preparado. Aí eu vou fazer, eu vou fazer um... Os amigos me convidaram pra eu fazer uma escalada. Eu tô preparado. A funcional, ela te deixa preparado pra isso. Claro que tu não vai querer ter um rendimento na tua escalada, né? Aí tu treina isso. Mas tu tá preparado pra poder fazer aquilo, pra terminar aquele objetivo. Entendeu? Então, é isso que esse tipo de treino mais completo, mais global, te proporciona. Uma vida melhor. Qualidade de vida, cara. Eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe disso, tá? Mas, assim, ó. É muito difícil. Não, é que eu não sei se no teu universo que você vive, teu mundo ali do fitness, você sabe disso. Mas, assim como se a gente perguntar pra... Pega 100 pessoas que dizem que tem uma alimentação saudável. Interroga. Por que você tem uma alimentação saudável? 95 vão falar o quê? Porque eu não tomo refrigerante e não como fritura. Ou seja, a visão de uma alimentação saudável é essa. Assim como existe essa distorção de uma alimentação saudável, cara, não vou te saber te dizer percentual, mas muito mais de 50% das pessoas acham que musculação e massa muscular é besteira, é coisa pra estética, e é fútil. Essa é a palavra que definiu o que eles pensam. É futilidade ir pra uma academia manter, ganhar, seja lá o que for, a sua massa muscular. Então, esse nosso podcast de hoje, ele tá entrando nas casas das pessoas e eu espero que isso abra a mente das pessoas. Porque olha o que você falou, um idoso, ele precisa subir uma escada, ele precisa pegar uma caixa no alto, ele tem que abrir uma lata, um vidro de alguma coisa, ele tem que ter essa autonomia. Ele tem que sentar e levantar. Sozinho, né? Que é um agachamento, né? Sem as mãos, né? Pra levantar, levantar com as próprias pernas, né? E uma das coisas que eu fico mais de cara, é quando as pessoas limitam, porque como tu entrou nisso, limitam o agachamento. Tiram fora, ou melhor, limitam, ok, mas tiram fora. Muitos colegas teus pegam e falam assim, não, agachamento tu não pode fazer porque tu tem condromalácea, porque tu teve essa lesão no joelho, porque tu teve isso aqui no quadril. Cara, agachamento nada mais é que tu sentar e levantar. Tu precisa fazer isso a vida inteira. Então tu pode limitar aquela pessoa porque ela tem um desgaste, ou porque ela tem alguma limitação em ângulos, mas não... E peso. E peso. E não não fazer. Porque as pessoas acham assim, ah, o médico me disse que eu não posso fazer agachamento. Eu falei, então tu não pode nem sentar nem levantar, cara. E outra, o agachamento que eu estou te propondo aqui não é um agachamento que tenha peso. É o peso do teu corpo. Esse é o principal. Fortalecer. Fortalecer. Só que esse fortalecimento tu acaba ganhando massa muscular. E além de tudo, a massa muscular é importante para a preservação articular, para tu não ter lesões, ela ser forte e consistente. Então, a musculatura, ela tem... O teu corpo é o teu templo, cara. Tu tem que cuidar. A parte estética vem outros benefícios que também são importantes. É uma consequência. É uma consequência. Mas tem benefícios aqui. Claro. Na tua cabeça. Por isso que eu falei antes do lance de tu estar bem, de tu te sentir bem. É autoestima. É autoestima, autoconfiança. Quem não quer estar bonito. Quem não quer. Exatamente. E outra, o bonito para cada um, né, Samuel? Mas o bonito para cada um está relacionado à atividade física. Está relacionado a tu ter uma boa força. Entendeu? E a massa muscular é a conquistada e o objetivo de cada um. Tem gente que se acha bem estando magrinho, fortinho, com uma massinha muscular. E tem gente que se acha bem estando mais forte. Parrudão. Parrudão. e é isso que mexe a que tem relação com a nossa que a gente está falando autoconfiança e fazer com que as pessoas elas busquem o seu objetivo. Não ficar, não usar tipo assim ah, é aquele, eu quero ser que nem aquele cara. Não, é tudo contigo mesmo. Essa melhora que faz com que tu tenha essa confiança maior. E essa autoestima que tu começa a ver de uma outra forma. Pensa em ti. Pensa em mim. Eu era o magrelo. Tu também. Seco. Então eu era seco. Depois o seco barrigudo igual um sapo. Isso, mas aí tu pensa quando tu, o que que aconteceu? Tu mudou Samuel, tu mudou total, né? Porque eu te conheci também. Porque tu já, tu tinha uma autoconfiança legal. Mas melhorou muito isso. Tanto que, olha o quanto tu cresceu depois desse processo. Então, não, desculpa te cortar. Não estou dizendo nem de crescimento. Eu não estou dizendo crescimento muscular. Não, de altura não, né? Que inclusive eu comecei isso, agora que você falou eu acabei não terminando. Que eu disse que a porto do corpo, aquele início, de certa forma me trouxe onde eu estou aqui. Por quê? Porque foi essa inserção dentro do esporte que me fez querer fazer pós em medicina do esporte, que foi o que me fez querer fazer nutrologia, que foi o que me abriu a mente para a medicina ortomolecular, que me fez estudar hormonologia, e que foi me levando numa cadeia de cursos que eu fui buscando, de formações, para fazer o que eu faço hoje que eu não sei nem definir. As pessoas falam, cara, o que você é? Que médico você é? Eu digo, olha, eu diria assim, eu trabalho com medicina do estilo de vida, não é uma especialidade, é um modo de atuação, e que tudo isso começou lá. porque eu, pela primeira vez, peguei gosto pela prática do esporte, e a prática do esporte automaticamente faz você querer cuidar melhor da alimentação, porque é meio que tolice você se matar na academia para depois se inflamar inteiro com a comida, e aquilo foi levando a um efeito dominó, é bem... Mas é esse crescimento que eu quis dizer, né? Entendi, mas por isso que eu comecei e não terminei lá, né? Era isso que eu queria trazer. Exatamente. Esse crescimento que onde eu cheguei hoje foi por conta do esporte, por conta do estilo de vida, essa mudança toda que fez eu... Cara, eu descobri tanto benefício, todos que você falou, mais prazer, mais endorfina, né? Autoestima melhor, mais mobilidade, mais capacidade de fazer coisas, e já melhora a cabeça também, e melhora o sono. Tá, mas por que que... Aí a gente entra dentro de uma coisa muito importante, que aí melhora a cabeça e melhora a tua produção neural. Neural, claro. Não, neural. E isso se chama neuroplasticidade. E quem mais te proporciona neuroplasticidade em relação à atividade física é o treinamento funcional. Porque o que que o treinamento funcional faz? Muitos exercícios diferentes... Te conecta inteiro. Te conecta inteiro. Então, o tempo inteiro tu tem que estar fazendo com que a tua parte neural se redimensione. Então, isso faz com que tu tenha... Isso é comprovado cientificamente. Isso faz com que tu tenha uma produção de neurônios. Então, aumenta a tua capacidade. Neuroplasticidade. Aumenta a tua capacidade pelo tipo de treino que tu faz. Treinos que não é sempre o mesmo exercício. Porque o que acontece? Na musculação, por exemplo, tu tá ali numa máquina, tu tá mais isolado, tu começa os primeiros três, quatro treinos daquele exercício tendo neuroplasticidade. Atento. Mais atento. Não, mas tendo uma neuroplasticidade. Tu não aprendeu aquilo ali. Tu não tinha nada. Não sabia nem fazer uma rosca direta. Entendeu? Que é simples. Só que a rosca direta, simples, se tu é bem orientado, tu tem a cadência, desce lento, sobe mais rápido, as contrações, tipos de contrações. Isso já faz com que tenha quem pensar. Ah, eu tenho que estender até o final, mas eu não posso lesar a minha articulação. Então, eu tenho que estar limitando, eu tenho que ter um freio, eu tenho que ter uma aceleração, uma desaceleração. Só que isso é limitado dentro da musculação. No treinamento funcional, tu tem o exercício que tu tá fazendo um agachamento já com bíceps. Pá, já é bem mais difícil. O agachamento, eu preciso manter a minha lordose, meu joelhinho tem que estar pra fora, o pé tem que estar firme no chão. Então, tem vários fatores na funcional que influenciam nisso. Então, tu faz com que tu tenha maior produção de neurônios. Neuroplasticidade. Mas esse benefício a funcional e a musculação também te dão. Musculação mais limitada porque há algum tempo, depois que tu aprendeu aquele exercício, tu não tem mais isso. E na funcional, tu aprendeu aquele exercício, mas agora tem uma modificação. Além de tu subir... Uma variante. Uma variante. Tu tem que subir o peso do agachamento e agora tu tem que botar uma rotação, esse braço aqui tem que ir pra baixo, a tua cabeça tem que levantar. E tu tem que ficar pensando nisso, por isso que também, às vezes, a gente tem falha neural no treino. A pessoa já não consegue mais fazer o exercício legal porque ela já tá falhando. De tanto que ela pensou... Cabeça tá ruim. Cabeça tá ruim. Então é falha neural. Então, assim como a gente tem a falha neuromuscular. Certo? Que a gente, às vezes, faz o nosso treino, né? Vamos até a falha. Entendeu? Então, isso é muito importante as pessoas saberem. A neuroplasticidade proporcionada pela atividade física mais complexa. Então, trabalhar muito a cabeça e isso faz com que? Na hora de tu tá lá com teu paciente, tu tá numa reunião, teu poder de decisão, as coisas que tu usa na tua cabeça estejam mais rápidas por causa desse tipo de treino. Isso te proporciona isso também. Então, até porque, e eu tô falando de funcionar musculação, se eu for falar e entrar em outras atividades, como o jiu-jitsu, por exemplo, isso te proporciona porque tu tem tudo uma ação, uma reação no tempo certo. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Então, isso faz com que tu tenha neuroplasticidade e tenha uma capacidade neural de decisões mais rápidas. Tomadas de decisões imediatas. Jiu-jitsu. Milésimos de decisões. Milésimos de decisões. E aí, a gente falou do jiu-jitsu, falamos da funcionar. E cada uma das atividades físicas a gente pode fazer uma correlação. Então, a atividade física complexa ela é muito importante pra tu ficar mais inteligente. Cara, isso mudou tanto a minha vida que eu tava querendo ser cirurgião plástico na época. Eu falei, não. Eu quero fazer uma medicina que eu consiga fazer as pessoas experimentarem isso que eu tô vivendo. Esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa mudança que eu não conseguia definir, explicar, mas eu sabia que eu queria que as pessoas vivessem um pouquinho do que eu tava vivendo. E que até hoje é o que eu faço no meu consultório, né? Eu tento convencer. É ruim, né? Tem que convencer pessoas a viver a sua melhor versão. Mas eu não me importo de convencê-las a isso. Até porque é muito gratificante quando tu consegue convencer. Demais. E ver aquela pessoa melhorar a sua vida. Aí, várias questões que a gente já reforçou, várias em relação a confiança, estima, e assim vai. Então, missão de vida, né, Samuel? Exato. Eu acho que é... Missão de vida. Eu acho que a gente, quando a gente consegue achar uma missão, aquilo ali faz com que todas as outras coisas cresçam. Seja o teu desenvolvimento profissional, seja o desenvolvimento financeiro, seja tu com as outras pessoas. E nós dois, a gente tem muito isso, né? De gostar de pessoas, que é o que eu falei no início lá. Esse gostar de pessoas, o que tu quer fazer com isso? Quero ver as pessoas bem ou quero ver as pessoas melhor. Quem estiver comigo, eu quero que elas estejam melhor. Não só se eu for pensar em relação ao treinamento. Eu quero que ela saia de lá melhor. Que eu consiga... Melhor do que entrou. Do que entrou. Não só relacionado a treino, né? Aqui, ó, a emoção, o assentimento, o que ela está... Conseguir fazer com que a pessoa seja uma melhor pessoa. Então, esse é o ponto. A sinergia está conseguindo isso. Você acha que o povo de casa está curtindo o nosso podcast? Olha, espero que estejam. A gente está tentando aqui... Será que estão dando like aí? Porque eu... Não sei, está gostando. É só para estar linda, né? É rápido, mas assim, vamos pedir algo um pouco mais difícil. Porque dar o like é fácil. Eu gostaria de saber o comentário. Você está até agora aqui com a gente. Escreve o comentário. Coloca o que você está achando sobre isso. Se você já conhecia tudo que o Christian está trazendo aqui. Se isso já é algo na tua vida, rotineiro, esse tipo de atividade física. Se não é, quero saber se você está motivado a conhecer o treinamento funcional ou o que for, né? Se é sedentário. Será que você está conseguindo pelo menos despertar uma vontadezinha de sair de casa ou hoje ou amanhã e se movimentar e experimentar como é essa sensação de bem-estar que o esporte pode trazer na tua vida? É o que eu espero que o nosso podcast de hoje consiga trazer para as pessoas. Cara, vamos lá. Pé no chão. Por que a Synergy ela proíbe com algumas exceções de alguma deformidade, alguma coisa? Mas por que o treinamento da Synergy é todo sem calçado? Isso me perguntam todo dia. Sim, ótimo. O primeiro lugar, o pé é a nossa raiz. Então, é a raiz do nosso corpo. É a base. É onde tem a sustentação, onde tem o nosso equilíbrio, onde a gente tem as sensações de percepção. É muito importante o treinamento de pé descalço e essa outra pergunta foi ótima. Porque, primeira coisa, como é que eu, onde começa normalmente ou muitas vezes os desvios posturais das pessoas? No pé. Então, como é que eu vou saber como é o pé e qual o desvio que tem no pé sem eu estar visualizando ele? O pé. Eu preciso ver o pé para ver se o pé ele é mais chato, se ele é mais cavo, se os dedos são mais abertos, se os dedos são fechados. Isso tudo modifica a tua estrutura do teu tornozelo, do teu joelho, do teu quadril, da tua coluna, que pode influenciar nos teus ombros, na tua cintura escapular, na tua cervical. Então, a base é o pé. Então, primeiro lugar, o pé ter força. Se tu tá no tênis, ele tá fechado, ele não tem movimentação. Tu sabe nos exercícios que a gente faz como o pé ele se estabiliza, ele se acomoda, ele se abre ou se fecha de acordo com cada exercício. E isso faz com que a gente tenha uma maior força no pé e diminua as probabilidades de lesões. Redução de lesão, que é o que a gente trabalha muito em funcional. Esse termo, hoje em dia, foi ajustado é reduzir lesão. Então, a gente não tá aqui tipo assim, ah, funcional, faz com que o cara não tenha lesão. não, ninguém consegue. A gente consegue reduzir a probabilidade disso até porque depende do esforço que fizer, um acidente que a pessoa tem, uma queda, tu vai se lesionar. Mas, essas lesões que a gente, por excessos de exercício, por excessos de maneira de como tu te postura, seja no teu trabalho, seja no teu esporte, então, é muito importante essa parte postural. E o pé é onde começa tudo. Então, a gente conseguir perceber qual o desvio, porque um pé chato, por exemplo, o pé colado no chão, é um pé que já te dá um desvio de geno valgo. O geno valgo, norma, muitas vezes, ele te proporciona ou uma hipernordose ou uma retificação na tua coluna. São coisas inversas, mas ele já proporciona um outro tipo de falta de postura. É que o corpo sempre vai querer compensar. Exatamente. Um lugar que está ruim compensa em outro. Isso é fato, sempre. Exatamente. E o pé, a gente tem maneiras de reorganizar o teu corpo através do pé. Além do que, a sensação que te dá, aí é outra coisa, a sensação que te dá de tu pegar, chegar lá, o pessoal fala muito sobre isso, porque não sabe muitas vezes a parte técnica disso, tipo assim, como é bom vir aqui treinar de pé descalço. Antes eu estava meio receoso, mas eu chego aqui, tiro meu tênis, me sinto mais em casa. e para treinar. Então eu acho isso muito legal. E eu também acho isso muito legal, mas não foi esse o objetivo, entendeu? O objetivo era uma causa técnica mesmo, para a gente poder fazer uma reorganização do teu corpo através do teu pé, que é a base disso. Então um pé firme é que nem tu ter uma árvore que tem uma raiz, que tem uma base bem sustentada. Então, e o pé é difícil de tu trabalhar, ainda mais com pessoas que já são adultas, que já tiveram a sua maturação, né? Quando a gente consegue, com adolescentes, com crianças, a gente consegue reorganizar a pessoa e ela não tem mais aquele desvio através de, muitas vezes, do pé, começando pelo pé. A gente reorganiza a postura de ombros começando pelo pé, porque se o pé estiver com uma disfunção, vai desorganizar todo o restante, as compensações. Tu compensa de um lado, descompensa do outro. Às vezes, tu tem um pé que tem problema e o outro não tem. Só que de tênis, tu não consegue visualizar nada disso. Tu não consegue fazer o trabalho. Então, o principal objetivo de tu estar de pé descalço é para o fortalecimento conseguir, que a gente consiga fazer da maneira correta e que a gente consiga visualizar para ver aonde que a gente pode chegar, o que que a gente pode fazer por esse pé. Sabe o que que eu acho mais engraçado? Que, sabe, né? Em rede social, tem de tudo. Tem gente que escreve coisas legais, coisas bonitas e tem os críticos de plantão, né? E o que mais tem é crítico, infelizmente. Aí, às vezes, eu estou postando, estou lá treinando sem tênis e aí a pessoa, ah, por que que treina sem tênis? É, não tem um texto pronto ali para escrever e copiar e colar, então o que eu faço? Eu digo, olha, é regra da academia, porque até explicar tudo isso para todo mundo que pergunta não daria como. Aí vem aqueles críticos assim, quero ver se caiu uma anilha de 20 quilos no teu pé. Eu acho engraçado, porque assim... De tênis não vai ter diferença nenhuma. De tênis, aquele tecidinho, eu imagino que essa pessoa lá treina com uma botina de lenhador. Exato. na academia que nem se... Aquelas de PM ali, de brigadiana, né? É, é a única forma de se proteger de uma anilha de 20 quilos caindo, né? Porque o tênis vai fazer alguma diferença na tua vida, um peso daqueles, né? com um tecidinho, um nylonzinho, ou que seja um couro, não é mudar nada isso, né? Não, até porque quando tu tá de pé, que é uma das coisas do pé descalço, ele proporciona... Tu tem mais medo. Isso. Aumenta a tua própria percepção, aumenta a tua liga, entendeu? Eu tô sempre puxando meu pé. Isso. O que pode acontecer com o tecidinho de pé descalço é com as topadas em relação ao tênis, né? E no resto, o tênis só prejudica. Mas é até bom essas topadas, pra tu ficar ligado e parar de ser... Fica atento. Boca aberta. Na próxima vez, o pé já tá pisando mais ligado. Outra coisa aqui, ó. Como a gente tá falando de treinamento funcional. E eu vou te interromper, desculpa. Eu lembrei agora que o pessoal fala muito também em relação a isso, a própria percepção do pé. Então, de ele conseguir se estabilizar melhor e sentir o pé ter sensações. É importante isso. Porque se tu tá sempre de calçado, tu tá sempre pisando naquele lisinho. Tu tem que sentir pisado diferente, lugar diferente. Sentir que você tem pé. Exatamente. É isso. Porque senão, parece que o pé tá ali só pra botar o tênis. Não, o pé é muito importante pro teu corpo. É muito importante pros teus desvios posturais. É muito importante pra tu não ter disfunção. Agora, quando me perguntarem ali por que que eu treino, eu vou... por que que eu treino sem calçado, eu vou mandar o link desse YouTube, desse podcast pras pessoas assistirem. Tá aí. Agora assim, antes da gente finalizar aqui esse bate-papo, que daria pra ficar horas, vamos dar uma dica. tem muita gente que fala pra mim assim, eu não consigo manter uma rotina de exercício porque a minha vida é difícil, porque eu fico muito em hotel, eu viajo muito. E aí eu acho que as pessoas pensam que essa dificuldade se dá pelo fato de que fica muito difícil levar na mala um leg press, levar um querobel de 32 quilos, né? E fica difícil levar um aparelho de supino na tua mala. É possível. Aliás, vamos até... vamos fazer... A gente tem aqui gravado já... Aliás, eu tenho três vídeos aqui. Quem quiser um pouquinho mais de informação, eu já gravei com o Cris no início do canal do YouTube. Você lembra que a gente gravou, botou três vídeos aqui explicando, né? E mostrando. Mas a gente fica na iminência aqui, na responsabilidade de gravar um vídeo, nós vamos fazer, mostrando para as pessoas o que elas podem fazer num quarto de hotel com três elásticos que é possível comprar. Como é que chama aquele kit? Tem um nome? Tem. Mini Band. Mini Band. É o elástico pequenininho que dá para fazer muitas coisas. E tem a Super Band que é aquela borracha grande. Que nem precisa. Que nem precisa. Mas normalmente os treinos que eu te passo para te fazer no hotel são só com o teu peso corporal. Porque tu já tem um nível bom de calistenia. Não precisa nem de elástico. Então não precisa nem de elástico. Claro que quanto mais recursos a gente tiver esses práticos e fáceis, como a fita, aquela que é o TRX, a fita suspensa ou as Mini Band, Super Band, tu aumenta a tua gama de exercícios. Facilita. Mas não é necessário. E tu tem, e muitas vezes é um treino que tu faz 20 minutos de treino. 15 minutos de treino. E bem feitinho. Meia hora. Bem feitinho. Mata o músculo. Mata o músculo. Faz um treino. Tem um resultado muito bom. E isso não precisa ser necessariamente quando está viajando, como eu falei de ti, né? Isso aí pode ser sempre. Em casa. Não deu tempo de ir para a academia, chegou em casa tarde, fechou a academia, Mini Band ou calistenia, próprio peso do corpo. Vamos fazer um vídeo novo, atualizado sobre isso? Até porque a gente está pensando em saúde, né? Aí o cara fala, mas eu quero nesse treino ter hipertrofia. Muda um pouquinho. É. Entendeu? Aí a gente tem que graduar, que é o que eu falei antes, graduar essas cargas. Conseguimos chegar também. O objetivo é entender que o corpo tem que estar em movimento. E que se não deu para fazer uma hipertrofia, pega um elástico que faz alguma coisa para pelo menos manter o que você ganhou de músculo ontem, hoje não deu, mantém ele. Faz ali uma atividade física para simplesmente não andar para trás, né? Exatamente. O único cara, eu sempre falo, o único cara que se deu bem andando para trás, que eu conheço até hoje, foi o Michael Jackson. Só. E as pessoas estão tentando imitar ele. É, a gente é pensado nisso. É. Mas eu só conheci ele no mundo inteiro. Então, vamos fazer, vamos andar para frente. Exatamente. Revolução. É. Cara, livro, final do podcast, um livro que você leu, que você quer indicar para os nossos seguidores aqui, que você acha que fez diferença na tua vida, que vai ajudar as pessoas. Não, eu não vou falar um livro que fez diferença na minha vida, tá? Eu vou falar, porque o livro que fez diferença na minha vida, que eu acho um livro muito legal, eu vou falar então. Foi o de Fisiologia do Exercício. Muito, muito. O Gaiton. É, o Gaiton. O Gaiton foi um deles, né? Porque eu li muita coisa de Fisiologia do Exercício, mas eu vou dizer um que é do Oliver Sacks, que é Vendo Vozes. Nunca li esse livro. É interessante, porque ele mostra, eu já trabalhei com surdos, né, Samuel? Durante quatro anos seguidos, e fiz libras, coisa e tal, fui até intérprete de libras um tempo, com o meu trabalho com surdos, há muito tempo atrás, que me fez ler esse livro do Oliver Sacks, que já fez alguns filmes. Esse cara, ele falou como que é a linguagem dos surdos e como que ela é antecipada por ser de sinais antes da nossa, que é da fala, né, oral, como que a criança começa a sinalizar antecipadamente, mas toda a história que ele conta naquele livro sobre os surdos e como é essa comunidade, é muito legal. Esse livro, eu indico para todas as pessoas. Mas o outro livro que eu estou lendo agora há pouco tempo, até ganhei de um aluno e agora estou desmiuçando ele de uma maneira muito legal, que foi o Gabriel Magadã, que me deu de presente, por isso que eu estou falando o nome dele, gente finíssima. E ele é um livro do Tom Brad, que é um livro que ele fez sobre o treinador dele, como que ele desenvolveu o treinamento para o Tom Brad ser campeão, ser o melhor atleta ainda da liga com 40 e poucos anos de idade. E ele melhorou depois que começou a fazer esse tipo de treinamento que está muito relacionado ao método synergy. Quando eu comecei a ler eu vi, cara, tem muita conexão com o método que eu desenvolvi, nunca tendo lido aquele livro. Eu acho que plagiaram o teu método. Eu acho que plagiaram. Eu acho. Esse é o Alex Carreira. Vamos buscar esses direitos autorais aí. Isso aí. É, mas nesse livro tem um detalhe, eles falam muito da alimentação, porque ele é muito disciplinado na alimentação. Total, total. Muito, é incrível. Esse cara, ele tem uma peg... Bom, ele também, quem que ele já namorou, tem toda uma professora, uma instrução por trás. Isso, mas é um cara diferenciado no foco. Para ser, no mínimo, copiado, imitado. Exato. Imitar não é ruim. Imitar pessoas que têm sucesso eu acho ótimo. E você tem algum filme que você quer falar para nós? Algum filme que você assistiu e que não vale Pumping Iron. Pumping Iron, esse aí, o pessoal vai se assustar. É que eu sou muito ruim para nome de filme, Samuel. Você nem assiste muito filme, né? Eu assisto pouco, porque eu durmo. Eu durmo no meio do filme. Se a minha mulher estivesse aqui, ela ia dizer assim, ele dorme. O início dos filmes, eu acho que eu sei bastante. Mas o final está difícil de chegar. Você trouxe dois livros, então está tudo certo. Pagou a conta. Paguei pelo filme ali. Votou, exatamente. Então está bom. E eu nem vou ficar te segurando muito aqui, porque você tem que ir para casa. Provavelmente, nos próximos horas ou dias aí, você vai virar avô, né? Para quem me segue aqui no meu Instagram, toda vez que eu vou para a academia, eu posto videozinho com a Maia. A Maia, aquele pitbull, coisa mais linda, querida, é filha do Christian, está a prenha de vários filhotinhos, né? Vários. E ela mostra, né, o quanto um pitbull bem tratado, né? Que ela é uma America Staphorshire, que tem o pitbull bem tratado, que tem um convívio social, como eles são queridos, né? Meu Deus, é uma lady. E ela sabe, né? Quando o Samuel está chegando também, eles se adotam. Tem uma empatia ali. É a atração da academia. Então tem que correr para casa, deve ter a eminência desse parto aí acontecer, né? Exatamente. E hoje eu tenho a minha filha humana também, né? Então tem que ir para casa. Hoje tem a dora. Tem tudo. Tem tudo. Cara, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje contar um pouco da tua história, contar um pouco de como você fez diferença na história de Porto Alegre. Você é um dos caras, assim, que se destacou em métodos revolucionários. Eu acho maravilhoso pessoas que sempre pensaram à frente do seu tempo e você é uma dessas pessoas. O teu sucesso profissional ele não é à toa. Obrigado. Quando... O que é agradecido não precisa... O que é merecido não precisa ser agradecido. E, assim, uma coisa que contempla muitas das pessoas que eu trago aqui, que eu já falei isso em vários podcasts, é que são pessoas que encontraram o seu Ikigai na vida, que são pessoas que escolheram uma profissão que ao mesmo tempo é missão, é paixão. Você fechou com chave de ouro tudo que você faz na vida é perceptível que não é para o dinheiro. O dinheiro ele vem, ele é uma consequência, é maravilhoso, é ótimo o dinheiro, é uma energia boa para um fim. mas ele é um cara que se achou na tua carreira e eu espero, desejo aqui vida longa para você para continuar podendo me dar treino até no mínimo meus 100 anos de idade. Mas eu quero passar um pouquinho disso ainda. Se der, se Deus permitir, mas que seja com muita autonomia. A hora que eu já não tiver mais autonomia, me esquece, Deus chega, vamos partir, vamos para outra história, outro plano, seja ele qual for. Mas enquanto eu, só que tem um detalhe, eu não vou ficar em casa esperando a idade chegar e querendo que caia do céu essa autonomia. Por isso que toda semana a gente está lá fazendo o nosso papel. Então, vida longa para poder continuar sendo meu guru do meu esqueleto. Obrigado. E pessoal, pratiquem atividade física, se alimentem bem. Isso dá retorno, sabe? faz a diferença, busquem a sua felicidade e aqui no nosso papo que eu achei... Quantos anos você está? Conta para o pessoal aí. Estou com... Fiz 45. 45 anos. Três semanas atrás. Come direito, dorme bem, não bebe álcool, se exercita. É um cara que chegou aos 45 mostrando uma vitalidade, que isso sirva também de exemplo, né? Ah, tomara. E a gente tenta fazer o melhor, né? E eu achei interessante do nosso, só que eu queria finalizar que quando eu te perguntei ali antes do podcast, eu te falei, ah, Samuel, vamos combinar a conversar alguma coisa e tudo. Roteiro. Vamos bater um papo, toca a ficha, vamos para frente. Eu acho que é isso aí, né? Até porque o nosso dia a dia é esse, a gente conversa sobre muitas coisas, sempre querendo evoluir, né, Samuel? A gente tem uma história aí de... desde 2006 que a gente se conhece. Faz tempo. E é diariamente, né? Então, muita coisa para trocar. Dá até para enjoar. Dá até para enjoar. Muita coisa para trocar. Acho que aqui já até deu, né? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Chega uma hora que cansa da cara um do outro. Muito obrigado, valeu pelo convite, espero ter colaborado com alguma coisa. E até o próximo, até o episódio 2 que você vai voltar aqui com a gente, que sempre tem mais papo bom para falar. Obrigadão, querido. Obrigado. Obrigado, pessoal. Se você gostou deste podcast, o mínimo que eu espero aqui é um like, mas assim, aquele like com gosto, apertar forte esse botão, compartilhar com os amigos, com a família, principalmente aquele familiar teimoso que não quer, porque de jeito nenhum ele quer fazer atividade física. Eu espero que esse bate-papo de hoje possa ajudar você a convencer amigos, parentes e tal. Bom, lembrando que se você não está inscrito no canal, você pode e deve se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo todas as semanas aqui do meu canal. Quero finalizar esse episódio agradecendo imensamente por você ter ficado até o fim. Gratidão.